Gustavo, o papai já acordou? Pode subir. Não, não há necessidade, realmente. Ele é bonito, hein? Ele está sendo importante para você, né? Não, não mente para mim, né? Eu sou sua amiga, ou não sou? Liza, se você gosta dele, sabe, vai em frente, Liza. Dá um rumo na sua vida. Quantas vezes a gente falou sobre isso, né? O Gustavo é um vigarista, Mariana. Quem te falou isso? Ele está noivo no Rio. Estava só me tapeando. É mesmo, né? Puxa vida, acho que não existe mais homem que presta nesse mundo. Eu também acreditei no seu irmão. Mas o Tomás é ligado em você. Ele só fala em você, eu sou testemunha. Mariana, o Tomás te adora. Nada, ele estava me enrolando. Sabe, ele é um paquerador. Foi, Mariana, foi, foi sim. Mas agora com você a coisa é para valer. Olha, eu nunca vi o Tomás apaixonado. Das outras vezes era brincadeira, ele não levava nada a sério. Mas com você, Mariana, a coisa é diferente. Ele só fala em você, faz planos. Ele mudou muito depois que começou a te namorar. Olha, Mariana, se estão inventando fofoca, você desliga. E é mentira. O Tomás, ele só está sofrendo porque diz que você mudou com ele. É isso. Cafézinho, arrequentado. Não tem problema, não. Obrigada, Frosina. A chave está com o seu Gustavo. Ele agora virou o São Pedro. Tudo é quanto é a chave, está com ele, né? Oi. O Frosina, me diz uma coisa. O que o Gustavo fica fazendo dentro do quarto do velho, hein? O cara não trabalha mais? Fica o dia inteiro lá, batendo papo? É. Ele agora subiu de posto. Tornou-se espião do seu pai. Me controla tudinho que eu faço lá na cozinha. Prova as comidas. E eu agora tenho que aguentar dois birutas em vez de um. Mas qualquer dia eu me encho, arruma as minhas trouxas e me mando daqui. Não repete isso, Frosina, pelo amor de Deus. Ô, Mariana. Vamos até lá fora bater um papo? É. Tomara que esses dois se acertem. Eles estão de bronca? Andam metendo coisa na cabeça da Mariana. O Tomás não sabe quem foi. Calma, espera. Espera, não é? Sabe que parece que eu... Eu adivinhei que você vinha aqui e cheguei mais cedo. Se eu tivesse adivinhado, eu nem teria vindo. Mentirosa. Princesa. Princesa. Esquece os teus grilos, não é? Espera aí. Não foge, não. Não foge, não. Mariana, deixa de criancice. Escuta. Vamos fazer um trato. Olha. Eu prometo que eu esqueço as tuas bobagens e você promete que acredita que eu te amo acima de tudo. Hã? Eu não acredito. Mas tem que acreditar, Mariana, porque é a verdade, caramba. Poxa, isso eu não preciso nem te dizer, não é? Você está vendo isso, você está sentindo. Eu estou na tua, Mariana. Inteiro, eu juro. Ô, princesa. Princesa, não vamos brincar com essa coisa tão bonita que existe entre a gente, que é o nosso amor. E as outras garotas? Não existe nenhuma outra garota, caramba. Quem está te envenenando não gosta de mim. Não existe ninguém mais da minha vida. Ô, Mariana. Diz que confia em mim, vai. Diz. Eu não sei. Eu não sei, só acredito, Tomás. Eu só sei. Eu quero acreditar. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. É. Tchau, tchau